Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com a Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês raciocínios clínicos e como selecionar os melhores pontos de acupuntura para vocês terem os melhores resultados tratando seus pacientes da forma em encontrar a raiz do problema que é os desequilíbrios emocionais. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível, né? Ainda não consigo compartilhar a foto da língua, mas vamos falar a respeito de um caso clínico sobre insônia e eu vou trazer o raciocínio clínico dos desequilíbrios energéticos e emocionais dessa patologia que tem afetado tanto a nossa população e é um dos diagnósticos diferenciais para nós entendermos dos padrões de desequilíbrios emocionais, hein? Isso vai ficar incrível hoje, então sejam todos muito bem-vindos! Vou fixar aqui para nós começarmos, quem for chegando aí, ajude no compartilhamento de todos esses conteúdos aí... insônia... perfeito... fixado... show... simone, heleneta, duda, ednesa, reflexologia, amo, milene... Sejam todos muito bem-vindos, tá? É incrível ter cada um de vocês por aqui! Vamos lá, então! Vamos falar sobre a insônia! Para nós entendermos sobre a insônia, né? Todo esse processo, todo esse passo a passo, né? Nós temos que entender também que por trás de toda a insônia ou, em geral, né, de todo o desequilíbrio energético e emocional, né, da insônia, nós temos que entender por trás de todo o processo, seja ele de qualidade ou de quantidade de sono. Então vamos falar muito a respeito de todo esse processo e entender como nós podemos, junto com a acupuntura, auxiliar esse tratamento de uma forma muito mais ampla, tá? Olha só, Simone, bom dia, adoro seus ensinamentos! Regina tá aqui conosco também, maravilha! Maria de Lourdes, Duda, sejam todos muito bem-vindos, tá? É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui comigo, nessas aulas que eu sempre faço terça e quinta às oito horas da manhã. Beleza, pessoal? Então vamos lá! Vamos entender um pouquinho desse processo, né, que pode gerar um desequilíbrio na insônia. E aí eu já começo com aquela pergunta básica, no consultório de vocês, nos atendimentos de vocês, chega muito o paciente com insônia ou não? Vocês já pararam pra pensar quais são os desequilíbrios emocionais e energéticos que estão por trás da insônia? Ah, professor, mas o meu paciente não tem insônia, ele só demora a dormir. É um tipo de insônia, né? Muda a arquitetura do sono. Ah, meu paciente, ele acorda várias vezes à noite, tem um sono fragmentado. Altera toda a arquitetura do sono. E o sono, tá? Pra nós começarmos, eu quero falar que o sono é o principal fator que vai fazer uma limpeza energética e emocional no seu organismo. Então o sono de qualidade, tá? Não vamos confundir quantidade com qualidade, mas o sono, né, com uma boa qualidade, ele é parte fundamental para a regeneração, né, das células cerebrais. Inclusive, né, melhora o padrão de pensamento, o padrão das ideias, o padrão cognitivo. Então, sono de qualidade, ele é fundamental. Por isso que nós devemos ter um processo de higiene do sono, que é evitar estimulantes após as três horas da tarde, evitar o uso de telas, né, de iluminação artificial a partir ali de oito, nove horas da noite, pra você já ir entrando na arquitetura do sono, né, porque o sono, ele tem quatro fases importantes, né, o sono, as três primeiras fases do sono, que são o sono não REM e depois o sono REM, né, e é no sono REM que nós temos essa limpeza energética e emocional. Então se você não tem um tempo de qualidade do sono REM, você entra em rebote de sono REM, então a sua noite subsequente, ela vai ser prejudicial também. Agora, pensa a quantidade de pacientes que têm alterações no sono e que já vêm acumulando desequilíbrios no sono dia após dia. Tudo isso interfere diretamente no energético e no físico desse paciente. Por quê? Porque o emocional já vai estar desequilibrado, porque não está tendo uma limpeza emocional durante o sono. Show? Então, nós precisamos entender alguns fatores do sono, né? Então, quantidade. Quantidade, ela é diferente em cada fase da vida, tá? Quantidade, ela é diferente em cada fase da vida. Recém-nascidos, crianças, eles têm o que ter uma quantidade maior de sono, tá? Recém-nascidos, crianças, né? Geralmente ela precisa de ter as sonecas diárias dela, né? Então, muitas vezes nós podemos cair no risco de achar que uma criança precisa ficar mais tempo acordado durante o dia para ela dormir bem à noite. E não é bem assim, né? A criança precisa das suas sonecas e ela precisa fazer sonecas de pelo menos 40 minutos e até 2 horas. Então, se ela faz uma soneca menor que 40 minutos ou maior que 2 horas, isso prejudica o sono dela à noite, tá? Então, você não força deixando uma criança acordada nos períodos de soneca dela, tá? Respeitando sempre a janela de sono desses pacientes, tá? Também, adolescentes, né? Precisa de um período de sono um pouco maior, né? Então, e aí é o período em que eles, geralmente, né? Diminui a janela de sono deles, diminui a quantidade de sono deles e isso acaba prejudicando, reverberando ali em desequilíbrios energéticos e emocionais, tá? E também nós temos o adulto, né? Que precisa, em média, de 6 a 8 horas, mais ou menos. Tem gente que precisa um pouquinho a mais, outros conseguem ter um sono de qualidade dentro dessa quantidade. Qualidade. Então, precisamos ter a qualidade do sono. E a qualidade do sono, ela vem por conta da arquitetura do sono. Respeitando as três fases do sono não-REM e a fase do sono-REM. Certo? Então, essa é a parte fundamental pra nós entendermos de sono. Tá? Então, além de tudo isso, né? Nós precisamos entender dentro da fisiologia energética, aqui falando de medicina chinesa, né? Que eu trouxe mais conhecimento da medicina ocidental, que é o horário. O horário do sono. Se esse paciente, ele acorda algumas vezes durante a noite, nós precisamos saber o horário do despertar desse paciente. porque nós temos a maré energética que a cada duas horas nós temos um órgão ou uma víscera que está recebendo uma maior quantidade de sono. Ou de sono? De energia. De energia. Então, é muito comum nós termos aqui alterações no sono em pacientes entre uma e três horas da manhã, que é o horário do fígado. Muitos pacientes, né? Têm despertares entre três e cinco horas da manhã, que é o horário do pulmão. Inclusive, isso aqui nos leva a entender um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque o sono ele está ligado diretamente ao fígado. Então, aquele paciente que ele só consegue dormir uma hora da manhã, entre uma e três da manhã, isso vem por conta de um processo metabólico, né? Fisiológico da fisiologia energética de que o fígado atrai o sangue para ele para fazer a limpeza energética emocional. Então, se o seu paciente está tendo deficiência da energia do fígado, ele só vai conseguir fazer a atração desse sangue durante a noite a partir do momento que chega essa maré energética lá no fígado. Ele consegue atrair. Mas aí, se ele tem essa deficiência, quando passa para o horário do pulmão, das três às cinco, essa energia já solta ali o sangue do fígado trazendo o despertar. Então, você tem aqueles pacientes que só dormem mais ou menos entre uma e três horas da manhã por conta de uma deficiência do fígado. Então, isso inclusive nos leva a entender um processo de diagnóstico energético. Ah, mas eu tenho um paciente que ele dorme mas todo dia entre três, três e meia da manhã, quatro horas da manhã, entre três e cinco da manhã, ele tem um despertar. Então, mostra que tem alguma alteração energética no pulmão. No pulmão. Que pode vir por conta de uma emoção, de uma insatisfação, de uma tristeza, de uma possível depressão. E aí, o paciente tem o despertar nesse horário. E é muito comum o paciente falar, nossa, eu acordo ali por volta de três, três e meia da manhã e volto dormir só depois das cinco. Por quê? Porque ele tem um padrão de desequilíbrio energético no pulmão que precisa ser regularizado. Ah, e tem o paciente também que ele tem, ele acorda entre três e cinco da manhã pra ir no banheiro. Então, por que que isso acontece? Porque o inverso da energia do pulmão é a energia da bexiga. É a energia da bexiga. Show? Então, por isso que tem todo esse processo que acontece com a gente rotineiramente e às vezes nós não entendemos o porquê disso dentro da medicina tradicional chinesa. Se a pessoa acorda entre um e três, ele tem acesso, não dá pra afirmar, tá, Marcos? sempre a gente vai fazer essa análise junto com um padrão de diagnóstico mediante a pulso, língua, constituição física, tá, porque pode ser tanto por excesso quanto por deficiência. Isso só nos mostra um processo de desequilíbrio, tá, quando eu falo aqui de deficiência do fígado é porque não tem energia, quando a energia chega ele consegue dormir, mas ele pode ter um excesso e ele não acordar, tá, chega mais energia do fígado, então atrai mais sangue, faz essa limpeza de uma maneira melhor e ele tem um sono REM, mais ou menos nesse padrão de horário, entre uma e três horas da manhã, tá? Ó, a pessoa dorme cedo e acorda sempre às quatro horas da manhã, sai para trabalhar há muitos anos, ele tem muita gripe, olha só, que interessante, ele acorda às quatro horas da manhã porque ele precisa acordar ou ele desperta involuntariamente, porque se for por despertador não entra nesse processo, tá, é ele que está modulando esse horário dele, mas agora se ele desperta às quatro horas da manhã mesmo sem ter nada o que fazer, tá, é um desequilíbrio do pulmão e pode mostrar esse desequilíbrio, né, até por conta da baixa imunidade com que faz com que ele gripe mais, show? Incrível isso, né? E aí, além de tudo isso, nós precisamos entender que o sono, para ele acontecer, né, ele precisa ter energia suficiente do fígado, é o fígado que atrai essa energia para fazer a limpeza energética, então todas as energias que você sente durante o dia de alteração, tá, elas são limpas pelo fígado através do sono, show? Não só as energias em desequilíbrio, mas toda e qualquer emoção que você vivencia durante o dia, ela é limpa por todo o processo lá no sistema nervoso central, através da energia emanada pelo fígado, tá, então, se o seu paciente não dorme bem, não tem uma boa qualidade, não tem uma boa quantidade de sono, a alteração do fígado pode estar envolvida, ponto, essa é a questão fundamental, a questão base, mas, para tudo isso, nós temos que entender que os elementos eles são dinâmicos, então, o paciente que não dorme bem, ele tem uma alteração do fígado, apenas a alteração do fígado? Não, porque pode ter aqui o fogo consumindo a madeira e alterando a energia do fígado, nós podemos ter uma insuficiência da água não nutrindo a madeira gerando um desequilíbrio no fígado, nós podemos ter um excesso ou deficiência do metal que ou não domina a madeira ou super domina a madeira gerando um desequilíbrio no fígado, e nós podemos ter uma terra, um baço, uma alimentação densa, com muita estagnação que compromete o elemento fígado, gerando uma alteração também do padrão de sono desse paciente. Então, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, com esses raciocínios clínicos, é justamente que você precisa entender que por trás de todo um conceito de que a alteração do sono vem por conta do fígado, nós temos que entender que cada paciente é único e cada paciente terá um padrão de desequilíbrio de outros órgãos e vísceras. Show? Eu quero que isso fique muito claro pra vocês, porque é isso que torna vocês um acupunturista de referência, um acupunturista fora da curva, que consegue enxergar muito mais do que a própria patologia do seu paciente, consegue enxergar um padrão do seu paciente diferente, consegue entender que por trás da patologia física tem desequilíbrios energéticos e emocionais. é isso que faz toda a diferença. Além de tudo isso aqui, nós precisamos entender que para todo e qualquer padrão de desequilíbrio energético, por exemplo, nós podemos ter uma insônia por desequilíbrio do fígado que pode vir por conta de uma irregularidade de ti. Um vento interno, por exemplo, por uma irregularidade de sangue, por uma deficiência de sangue, por uma estagnação de sangue, por um calor no sangue. olha que eu estou esmiuçando os padrões de desequilíbrios energéticos. Mostrando para vocês que cada paciente é único, cada paciente terá um padrão de desequilíbrio. Não adianta a gente chegar aqui e falar usa esse protocolo para todo mundo para insônia que vai dar certo. Não. Cada paciente é único. Não existe uma fórmula igual a do Rivotril, que você fornece esses pontos de acupuntura para o paciente e o paciente vai dormir. Não é bem assim. Cada paciente tem um desequilíbrio energético e por trás dele nós temos um desequilíbrio emocional. Então, desequilíbrios do físico nós podemos ter. Nós podemos ter excesso de calor aumentando a atividade de energia que gera um processo de excesso de pensamentos, de ansiedade, de euforia e que também atrapalha o sono. Nós podemos ter um quadro de estagnação de chi que travou aqui para mim um pouquinho, voltou, confirmei para todos vocês se voltou para vocês também, para a gente continuar os padrões de desequilíbrio. Voltou aí? Tudo certo? Perfeito. Maravilha. Então, podemos continuar. estagnação de energia, nós podemos ter uma estagnação de energia que gere um padrão de circulação energética e pode comprometer inclusive esses padrões de desequilíbrio do fígado. Nós podemos ter uma insuficiência insuficiência da essência do din que compromete a água e nós podemos ter também uma deficiência da energia e anti que não coloca os líquidos para circular. Gera também um processo de comprometimento. Show? Perfeito? Então, diante de todos esses padrões de desequilíbrio que nós temos, diante de todos esses padrões de desequilíbrio energético que nós temos que geram a insônia por trás deles, que estão gerando eles, tem um padrão de desequilíbrio emocional. E aí, a pergunta que não quer calar para vocês, qual que é a emoção que gera a insônia? Qual que é a emoção que gera a insônia? Me responde aí, deixa eu colocar a mente de vocês para raciocinar. Qual que é a emoção que gera a insônia? O que vocês acham? Ó, Lourdes Silva, preocupação, será que é preocupação? Será que é preocupação? Quem dá mais? Quem dá mais? Frustração? Ó, tá começando a ficar bom, hein? Frustração? Quem dá mais? Qual é a emoção que vocês acham que gera a insônia? Ó, gostei de uma resposta. Que tristeza? Ansiedade? Olha só, eu amo esses alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional. Olha só, Silvana falou que todas as cinco emoções podem gerar insônia. Por quê? Porque os desequilíbrios do fígado podem vir por uma frustração que advém de uma indecisão. Olha só. A indecisão gerando uma frustração que pode gerar uma raiva, que pode se desdobrar numa mágoa, que pode chegar num rancor. nós temos também a ansiedade e euforia, que pode gerar um excesso de energia e ân, pode gerar um excesso de calor. Nós podemos ter uma preocupação, nós podemos ter uma insegurança e medo e nós podemos ter uma tristeza e insatisfação. então todas essas emoções podem ser precursoras desses padrões de desequilíbrios que geram a insônia? Sim. Sim. Por isso que o tratamento de toda e qualquer patologia ela deve ser muito bem analisada através de uma boa anamnese, ela precisa ser diagnosticada através de um bom diagnóstico energético, seja ele através de língua, de pulso, de constituição física, de cervical, de abdominal, de mapa auricular, de qualquer tipo de diagnóstico que você possa fazer. Ela deve ser diagnosticada energeticamente e se você quiser ter ainda mais resultados, você tem que entender de um padrão de desequilíbrio emocional que é ele que gera o padrão de desequilíbrio energético e que chega nas patologias físicas. Então se você quer tratar toda e qualquer patologia, seja aguda ou crônica, dentro da medicina chinesa, você precisa seguir esses três princípios. Avaliação, anamnese, diagnóstico energético, diagnóstico emocional. Só assim você terá conhecimento concreto para que você possa fazer e decidir qual a linha terapêutica que você deve seguir para regularizar as emoções, regularizar os desequilíbrios energéticos e assim ter uma melhora no padrão de desequilíbrio físico. Só assim você vai ter os melhores resultados com acupuntura na sua prática clínica e ser considerado um acupunturista fora da curva. Show? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá que precisamos falar de tratamento. Então, nós temos aqui uma paciente de 70 anos com insônia crônica. Desde os 30 e poucos anos, olha só, desde os 30 e poucos anos ela tem insônia. Ela está com 70 hoje, ou seja, mais da metade do tempo de vida dela ela passou tendo insônia. Então ela demora a dormir, ela demora a dormir, então ela vai conseguir dormir só mais tarde, então já mostra que tem um padrão de desequilíbrio no fígado, porque precisa da energia do fígado para trazer o sono e ela acorda sempre entre 3 horas da manhã e vai conseguir dormir só às 7. Então já mostra um desequilíbrio também no metal, no elemento pulmão, intestino grosso e pulmão, tá? Olha só, tem intestino irritável, tem intestino irritável, tá? Então, tem constipação intestinal por horas, então já mostra aqui que o elemento metal está em desequilíbrio também, tá? Tem psorias e eczema, olha a alteração da pele que é nutrida pelo elemento metal. Olha só, tá vendo? O quanto entender da fisiologia energética, fazer uma boa anamnese, entender o padrão de desequilíbrio energético vai te ajudar nesse processo, tá? E ela também tem muita preocupação e medo. Então, olha só, o quanto essa aula aqui pode mudar o seu olhar para tratar os seus pacientes. essa paciente, essa paciente, ela tem, então, insegurança e medo e muita preocupação. E muita preocupação. Que tende a gerar um desequilíbrio por estagnação de energia e também por insuficiência de din. Então, esses dois padrões de desequilíbrios básicos que advém da emoção dela, compromete o fígado gerando, possivelmente, todos ou a maioria desses padrões de desequilíbrios do físicos que vão gerar um comprometimento do sono. Um comprometimento do sono. E esse comprometimento do sono prejudica, inclusive, o elemento metal. Então, só para ficar bem claro aqui, esse padrão de desequilíbrio, olha aqui, que interessante. a forma como nós podemos analisar esse caso. Falando de cada paciente sendo único, olha só que interessante. A paciente tem muita preocupação e medo que ambos interferem diretamente no elemento madeira, né? Então, o medo gera uma insuficiência da essência, insuficiência da essência e gerando uma estagnação da terra que gera um processo de irregularidade de ti de sangue comprometendo o sono. Comprometendo o sono. Então, nós temos desequilíbrios emocionais, medo e preocupação gerando desequilíbrios energéticos, estagnação, insuficiência e irregularidade de ti de energia que vão comprometer no físico a pele. Eczema e psoríase. Então, possivelmente, possivelmente, se nós reequilibrarmos as emoções dessa paciente, ela vai melhorar os padrões de desequilíbrios energéticos, melhorar a insônia e, por consequência, pode até melhorar os padrões de desequilíbrios físicos da pele. Nossa! isso é fantástico. Isso é acupuntura de valor. Isso é acupuntura de verdade. Não é só colocar agulhas, não. Aí, 90% dos acupunturistas, para não falar, 99% dos acupunturistas, vão tratar uma paciente com eczema, vão tratar uma paciente com psoríase e acham que só cercar o dragão resolve. Me responde aí, por tudo que nós falamos nessa aula, só cercar o dragão nessa paciente resolve? Só cercar o dragão nessa paciente resolve? Não podemos rebaixar a acupuntura a meros colocadores de agulhas. A acupuntura tem todo um raciocínio clínico por trás, tem toda uma ideologia fisiológica, energética e emocional por trás. Se você não tem esse olhar de águia, essa visão completa do seu paciente, você está deixando resultados na mesa. Me responde com sinceridade aqui, quem trataria medo e preocupação em uma paciente que tem insônia? Me responde com sinceridade. Eu te respondo com sinceridade. Se eu não avaliasse essa paciente minuciosamente, eu não falaria em fazer reequilíbrio de medo, insegurança e preocupação nela. Não falaria. Por quê? Porque a insônia, a paciente procurou pela insônia, vamos fazer reequilíbrio do fígado, reequilíbrio da madeira. Ah, os alunos do curso de inteligência emocional poderiam falar, vamos fazer dessensibilização da madeira. sim, pode. Mas o desequilíbrio da madeira, ele está no meio do caminho. O desequilíbrio da madeira está no meio do caminho. O que vocês precisam entender é que você tem que entender a raiz do problema. E a raiz do problema dessa paciente tem sido o medo e a preocupação. Então, quando você, que é do curso de acupuntura da inteligência emocional faz dessensibilização da água e dessensibilização da terra, essa paciente melhora a insônia dela. Ah, mas nós não fizemos nada na madeira. Pra que fazer na madeira nesse momento? Você pode até fazer depois, no segundo momento. Porque você foi na raiz do problema que é a questão emocional dessa paciente. tá vendo que bacana? Que lindo isso. Que lindo isso. E aí você pega todo o macro e consegue colocar no meio. Porque a partir do momento que você reequilibra tudo isso, você vai reequilibrar o físico, você reequilibra inclusive o acordar dela, que é no horário do pulmão. Ah, professor, mas se eu fizer apenas um dia dessensibilização da água, no outro dia fazer um fogo perfeito, corrigir esse desequilíbrio dessa paciente? Não. Por que não, professor? Você acabou de falar que é simples, é fácil. Sim, é simples, é fácil, mas é complexo. Porque essa paciente, ela tem 70 anos de idade e ela tem insônia desde os 30, mais ou menos. Então, você percebe a quantidade de tempo mais da metade da vida dela ela passou tendo insônia? Qual a quantidade de emoções que estão impregnadas ali nas suas células? Qual a quantidade de emoção que não foi limpa que fica reuminando dia após dia? Esse medo e essa preocupação dela não pode ter gerado muita frustração e raiva ao longo de todos esses anos e ela guarda essas emoções pra ela? então fazer reequilíbrio emocional não é tão simples assim ele é complexo porque nós precisamos entender e saber que mais de 30 anos sendo insônia tem desequilíbrios emocionais mentais temperamentais por trás por isso que nesse caso eu recomendaria fazer a dessensibilização da água a dessensibilização da terra depois a dessensibilização da madeira pra limpar essas emoções depois fazer inclusive a dessensibilização do metal pra quê? porque ela tem já patologias físicas já mostra que tem um padrão de desequilíbrio energético lá no metal ruminar é relacionado a qual órgão? não tem órgão o ruminar é o mental qualquer emoção você pode ruminar a ansiedade a preocupação a frustração a insatisfação a tristeza o medo a insegurança você pode ficar ruminando ruminar é ficar pensando o tempo inteiro naquela emoção e às vezes você faz isso conscientemente às vezes você faz isso inconscientemente sabe aquela raiva aquele rancor que você tem de alguma pessoa e você fica com rancor o tempo inteiro eu costumo falar que mágoa e rancor é a mesma coisa de você estar de uma roupa muito branca e uma outra pessoa que você tem raiva mágoa, rancor tá com a roupa branca também e você abrir um saco de carvão e querer sujar aquela outra pessoa pensa você com a roupa muito branca jogando carvão numa pessoa que está distante de roupa branca também quem vai se sujar mais? se você for muito bom de mira você vai acertar uns 3, 5 carvões ali na pessoa ela vai ficar manchada marcada vai mas e você? como você vai estar? você vai estar sujo até os olhos até os olhos quem mexe com carvão sabe o quanto suja então a raiva a mago o rancor faz mais mal pra você do que pra outra pessoa às vezes dependendo da distância que essa pessoa está você não vai acertar nenhum carvão nela ela não vai saber nem o que está acontecendo e você lá remoendo mágoas e rancores por isso que o tratamento ele é interno é interno é uma transformação pessoal profissional mental temperamental tá? ah, mas você já está fazendo por que não dessensibilizar a emoção também do fogo? ah ela tem insônia desde os 30 e poucos anos será que aconteceu alguma coisa específica nessa idade que possa ter gerado esse padrão de desequilíbrio? interrogação não conheço a paciente mas vale perguntar vale investigar tá? ah mas às vezes o que aconteceu com 30 e poucos anos foi um gatilho para alguma emoção que já estava guardada desde o momento da concepção então podemos em algum momento fazer a dessensibilização gestacional para limpar as emoções que ela possa ter recepcionado inclusive da mãe no período em que estava sendo gerada pessoal vocês percebem o quanto isso é fantástico? o quanto isso muda o jogo da acupuntura? faz sentido isso para vocês ou não? então pessoal esse é verdadeiramente o que eu chamo de ouro em pó a cereja do bolo da acupuntura quem está aí comigo dentro do curso de inteligência emocional sabe o quanto esse curso ele é um divisor de águas na vida pessoal e profissional primeiro é uma transformação pessoal para você levar isso para os seus pacientes então se você tem interesse em fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional me mande um direct que nós conversamos sobre isso porque as inscrições estão encerradas mas eu te deixo numa lista de espera para você ser avisado em primeira mão quando nós abrirmos uma nova turma se você tem realmente interesse em fazer a diferença na vida dos seus pacientes primeiro em você depois na vida dos seus pacientes me mande um direct que eu te mando a lista de espera qualquer dúvida que vocês tiverem estou sempre à disposição para quem quiser também aprofundar ainda mais os conhecimentos em medicina tradicional chinesa medicina chinesa um curso mais voltado para todas as bases que é o curso chame no direct também que eu tenho uma oportunidade para vocês esse eu consigo uma oportunidade por agora caso a pessoa tenha sofrido abuso na infância Edneza as dessensibilizações emocionais de inteligência emocional podem ajudar por quê? porque elas vão promover uma ressignificação eu não preciso falar nada a paciente não precisa me falar nada de abuso que se ela tiver sofrido abuso e ela estiver aberta para mudança nesse momento as dessensibilizações limparão essas emoções inclusive no sistema límbico e no neocórtex dessa paciente para que ela possa liberar o perdão ou fazer um processo de aceitação e seguir a sua vida tá? seguir a sua vida não deixar que essa ferida fica mal curada ou até gerando mais desequilíbrios tá? Karen está aqui conosco é exatamente isso só me tornei uma computurista de verdade depois desse curso incrível tá pessoal? então esse foi o nosso café com computura de hoje qualquer dúvida é só me chamar no direct estou sempre à disposição quinta-feira estarei aqui de novo para mais um bate-papo aqui com vocês sobre raciocínio clínico de alguma patologia qualquer dúvida é só me chamar tá? Romeuzinho fazendo o plano de fundo aqui das nossas aulas sempre agora né? acostumem tá? agora pra frente vai ser mais ou menos assim pessoal então eu vou lá um grande excelente início de semana pra vocês nos vemos na quinta-feira qualquer dúvida é só me chamar no direct tá? Anne já me chama que eu vou que eu te coloco na na lista de espera tá? possivelmente lá pra fevereiro do ano que vem possivelmente lá pra fevereiro do ano que vem mais ou menos isso aí a próxima turma tá? show um grande abraço pra vocês um excelente dia e até mais tchau tchau pessoal tchau 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 tchau